Então gente, Denise Jebrin tá aqui comigo, a gente tá aproveitando aqui no Casar Bem, a gente tá dando uma voltinha, mas a gente vai falar sobre moda também, que é um assunto que não pode deixar de falar aqui no programa M. Vamos lá, Denise, fala pra gente um pouquinho das tendências, o que que você aposta que vai pegar aí no que tá vindo por aí? Ai, eu acho que essa que eu tô usando é certeira, é um clássico, mas ao mesmo tempo é super moderno, preto e branco. Então, forte no inverno, vai continuar forte no verão, podem apostar, encher o guarda-roupa com essas peças, e é bom que você pode complementar com vermelho, com verde, com azul, preto e branco, tá sempre lindo. Assimétricos, assimétricos é uma tendência que veio fortíssima, então saias pontudas, vestidos diferentes, um braço com a manga, outro sem a manga, assimétricos, fortíssimo pro verão. Agora no inverno, muito couro, as pessoas, né, já é frio, já se usa, mas muito couro, couro inteiro, que tem que ter cuidado pra usar também, pouco acessório quando for toda de couro, pra não ficar over. Acho que essas são as tendências mais importantes do momento. Outra coisa que eu acho bacana, que assim, que tem, que os blogs contribuem muito pra isso, é a democratização da mola. Aquela coisa do look do dia, meio que traz aquela roupa da passarela pra uma mulher real, né? Eu queria que você ajudasse a gente a montar o nosso look do dia. Como eu posso pegar aquela roupa da passarela, introduzir no meu guarda-roupa sem chocar, ou sem ter que comprar muitas coisas, o que você indica? Eu acho que essa é a grande confusão, né? As pessoas querem tirar o que tá na passarela para usar. Não é isso. A ideia da passarela é mostrar o que o estilista pensou pra aquela estação, quais são as cores, quais são as formas, qual é a ideia dele. Não necessariamente aquilo vai direto para a loja. Existe um estudo em cima daquilo, existe uma transformação, e aí aquilo vai ser feito de uma forma comercial pra ser vendida. Mas você consegue usar um look ou outro da passarela, sim, no seu dia a dia. Agora, eu acho que importante pro dia a dia, pra pessoa que quer dar um up no look, é pensar sempre numa terceira peça. Alguma coisa que vai complementar o que você tá usando. Então, um jeans e camiseta fica bacana com uma jaqueta, ou fica bacana com um colete, ou um super colar em cima da camiseta. Então, sempre um terceiro elemento que crie essa interessância, se essa palavra não existe, mas... Que crie esse quê de diferente no look. Eu acho que isso é uma boa dica. Usar acessório é fundamental até pra gente mudar o look, até pra gente investir um pouco mais em ficar mais bacana. Mas é um pouco truque, assim. Tem gente que não sabe usar acessório. Tem alguma regrinha? Eu acho que não tem regra, mas se você for exagerar em algum lugar, diminui no outro. Então, por exemplo, você tá com um super colar, você tá sem brinco, mas você poderia ter colocado um brinco pequenininho. Mas não fica bacana se você colocar o colarzão e o brincão. Então, sempre chamar a atenção pra um foco. Um foco de atenção é sempre mais legal. Seja o colar, seja o cinto, uma bolsa enorme, um óculos. Então, sempre tem um foco. E os outros são complementares. Não que você tenha que deixar de usar. Pode usar o anel, o colar, tudo ao mesmo tempo. Mas pensando nessa medida de prioridades. Roupa que não pode faltar no guarda-roupa da mulher moderna? É complicado isso, porque, assim, tem muito a ver com o estilo pessoal, que eu sempre prego que você tem que pensar no seu estilo. Não queira copiar a coleguinha, né? Se espelha em você o que fica bacana em você. Mas existem, sim, peças clássicas, como um blazer muito bem cortado, que você pode usar desde a noite. Ou usar mesmo com a calça jeans e a camiseta que eu acabei de falar. Fica lindo, dobra a manga dele, arregaça e fica maravilhoso. Então, acho que um blazer bem cortado, uma boa bolsa, que sempre faz o look, né? Uma boa bolsa, um bom sapato. E acho que um vestidinho preto, básico, que você possa usar acessórios pra incrementar como você tá vestida agora. E possa mudar ele, transformar com os acessórios. Olha aí, gente. São dicas pra você que tá aí em casa, pra você simplesmente arrasar. Dá uma aproveitada no seu guarda-roupa. E Denise, aqui que entende de tudo. Quero, inclusive, convidar todo mundo pra visitar o blog da Denise de Verbrim, que dá um arraso, né, Denise? Ah, obrigada, gente. Visitem mesmo, tem muita dica. Qualquer coisa, me mandem e-mail. Fico super feliz em responder. Podem contar. Obrigada. Bom, gente, já que a gente tá falando aí de moda, eu quero dar uma dica pra vocês super bacana. Tá rolando uma super promoção aí pro Dia dos Namorados no Facebook do Programa M. Se você ainda não entrou, tem que ir lá, tá? É www.facebook.com.br Programa M. Você vai lá, compartilha e curte lá a fotinha que tá lá. Você vai concorrer a 300 reais em compras na loja M-Officer. Já pensou? Dá de presente pro seu namorado? Ou você que tá aí, dá de presente pra sua namorada? Bem bacana a dica, hein? Super facinho. O sorteio vai ser amanhã. Eu vou anunciar no programa aí, o vencedor. É só chegar lá, compartilhar. Tá super fácil, todo mundo pode participar, viu? Essa é a minha dica. A gente vai pro intervalo comercial rapidinho e eu volto já já, que tem mais programa aí mesmo pra você. Mas vai daí. Estamos de volta e agora a gente vai ver um bate-papo sobre joias e tendências com as meninas da Epifani Joias. As peças que estão, assim, fazendo a cabeça de todas as blogueiras do Brasil inteiro e que foram expostas na Casa Bem. Vamos dar uma olhada. Bom, gente, a gente dando um rolê aqui pelo Casa Bem. Olha só o que eu achei. Epifani Joias. Eu estou aqui com a Carol Keltenedian e a Renata Alvarez e elas vão falar um pouquinho pra gente aí dessa tendência, né, gente? Porque joia é uma coisa que é pra sempre, não tem jeito, né? Então, assim, e toda mulher ama, né? Fala um pouquinho dessa coleção pra gente. Na verdade, a gente tá com... A Carol é a designer, a gente tá com essa coleção que vai começar a entrar, as peças vão começar a entrar agora pro Dia dos Namorados. Duas peças são assinadas por blogueiras de São Paulo. Uma é um brinco de aranha que foi assinado pela Chris Tammer. E outra, um anelzinho com dois chifrinhos que foi assinado pela Sofia Alckmin. Eles vão ser nossos carros-chefe. Nossas joias são joias que a gente chama de fashion jewelry. Na verdade, são joias mais leves. Tem esse atrativo de ter elementos do que se usa no mundo. É uma joia fácil de usar. A Carol gosta de brincar que são peças que vão da feira ao baile. Porque são mesmo, dependendo do que você combina, são mesmo. Há dois anos atrás a gente lançou a moda de aliança de falange. Nós fomos a primeira marca em fazê-las em joia. Isso foi uma coleção que foi começar a ser criada em 2010 e foi lançada em 2011 em São Paulo. Enfim, uma coleção que estourou no Brasil. A gente teve muito sucesso e a partir daí a gente vem ganhando visibilidade na mídia. Agora, Carol, o que que te inspira na hora de criar essas peças? Quando você tá lá fazendo uma coleção, quando você tá pensando, nossa, vou ter que fazer disso um anel, o que que vem na tua cabeça? O que que você olha aqui, olha, isso aqui ia dar um bom tema? São vários elementos. Eu acho que o que me agrega bastante é viagens, é viver também as experiências do dia a dia. Eu adoro muito a moda também. Então eu acompanho muito as tendências de moda. E com isso vai se formando algumas peças. De vez em quando eu até sonho com elas. Agora, o que que as mulheres buscam hoje na hora de investir numa joia, né? Porque antigamente tinha aquela coisa toda da joia de uma família, que passa, quer dizer, já é uma coisa mais tradicional. Hoje em dia a mulher é um pouco mais moderna, ela quer uma coisa que ela possa usar com todas as roupas que ela tem, que combine com tudo. O que que ela busca exatamente na hora de escolher? Ela busca qualidade e preço. São duas coisas importantes que tem e-design hoje em dia, que é essencial, porque ela quer algo que inove o guarda-roupa dela, uma coisa que seja original. Então juntando esses três elementos é o que ela está buscando. E a gente está trabalhando com o que ela consiga encontrar com a gente. E normalmente, na maioria das vezes, ela encontra. Isso é muito bacana, gente. Eu queria aproveitar que vocês estão aqui comigo, para vocês darem umas dicas para quem está aqui em casa, quem gosta de brincar com o guarda-roupa, que tipo de joia usar com o que, o que é legal, de repente como usar a joia sem também carregar no visual, que também às vezes de repente fica aquela coisa um pouco over, né? Então assim, dá umas dicas para a gente. Eu acho que a gente nunca erra quando a gente usa, por exemplo, um colar mais solto. Eu acho que é uma coisa que alonga a silhueta, independente do nosso biotipo. Eu acho que é uma coisa que sempre vem a favor. Claro que a gente não pode, por exemplo, se a gente tiver uma roupa muito estampada, a gente não vai investir. num colar com muitas pedras, acho que para não tomar cuidado, para não carregar na informação, né? Porque eu sou adepta, completamente adepta a brincos pequenos. Eu acho que vai, a gente passa a corda, coloca, eu não consigo trocar muito de brinco. Para mim, como eu tenho filhas pequenas, o brinco tem que ser funcional. Não adianta, senão minhas filhas vão me puxar. Então eu acho que assim, colares de pérolas, hoje em dia a gente está muito na moda o tessel, que é esse fru-fru aqui. É uma tendência que a gente vê que está aparecendo no mundo inteiro. Pulseiras. Pulseiras, pulseiras de mão, que tem como essa daqui, que é a cobra. Eu acho que hoje em dia, especialmente nesse ano, a serpente vem muito forte, os animais vêm muito fortes, tudo que for de animal, que vem para o mundo das joias, está muito em alta. Mas eu acho que se você for apresentar para mim, eu adoro anéis diferentes. Uso meu anel no dedão, acho bacana. Gosto, coloco meus anéis na falange também. Eu gosto de mudar, eu não gosto de usar sempre a mesma coisa. Eu gosto, por exemplo, se um dia eu cansar desse anel no dedão, acho que eu posso passar para o indicador e eu vou ter um mude diferente de coisa. Olha aí, gente, boas dicas para você que está em casa, boas dicas para você investir, inclusive, numa joia, que eu acho que é uma coisa para sempre, né? E todo mundo gosta de dar aquele app no visual. Então a gente vai mostrar aqui algumas peças para vocês, e você que está em casa, fica ligado. Olha só, quanta coisa linda, né? Falando em coisa linda, gente, vamos ver o que tem de sugestão aí para o nosso guarda-roupa M dessa semana com o Tadio Nazevedo. Vamos dar uma olhada. Hoje eu vou falar de mais uma parceria de sucesso da Melissa. A Melissa sempre inovando, né, gente? E dessa vez eu vou falar do estilista Karl Larnfield, que é um estilista super famoso. Ele é um cara, assim, que ele é visionário. Então tudo que ele faz, ele pensa bastante no futuro. E nessa coleção ele mostrou o estilo de algumas mulheres, mais ou menos, assim. Eu vou mostrar alguns sapatos para vocês que são inspiradas em algum tipo de mulheres e estilos de mulheres. São sapatos que dá para você usar de dia e de noite. Eu simplesmente estou apaixonada, são super confortáveis. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou falar do estilista. Olha só, quantos sapatos lindos. Vamos para um comercial rapidinho. A gente volta já já, que tem mais programa M. E você daí não sai de jeito nenhum. Estamos de volta e agora você vai conferir um bate-papo com a animadíssima chefe Célia Rossetti, que deu um super show de culinária na Casa Bem e ensinou a gente a fazer aí um drink bem bacana para você servir para as suas amigas e relaxar aí antes do grande dia ou quando você estiver de bobeira aí na sua casa. Vamos dar uma olhada. Gente, o programa M invadindo aqui o Dicas da Chefe. Encontrei Célia Rossetti aqui no Casa Bem. Ela que vai cozinhar tudo aqui para o povo. Estou sabendo de tudo. E lógico que a gente veio saber, né? A gente veio fuxicar aqui tudo. Célia, o que é que vai rolar? Tudo. Para começar uma bebidinha, né? A gente vai fazer um Cléris Clicô só para esquentar, né? Porque hoje nós estamos lançando o blog da Célia Rossetti. Então a gente começa bebendo e depois eu vou aqui pilotar o fogão. Adoro essa coisa de pilotar fogão. Gente, pilotar fogão é tudo, mas assim, quem sabe, né? Porque quem não sabe, como eu, chega perto do fogão, se queima, vai dar desastre na cozinha. É só complicação, né? Mas assim, a nossa intenção é exatamente essa. Facilitar tudo para que vocês entendam que receber os amigos e que cozinhar não é um bicho de sete cabeças. É simples, é agradável e pode ser muito divertido. Eu acho que nada é como bebida, como um doce. Então a gente vai começar por aqui, pelo Cléris Clicô. Vamos passar para os nossos amigos degustarem. E depois a gente vai para aquela mesa montar, fazer uma montagem do Snaked Cake, que é uma coisa que a gente já tinha no programa, já fez um programa. E a intenção aqui é contemplar e fazer coisas que a gente, algumas coisas que a gente fez no programa hoje na noite do blog. Muito bem, vamos então fazer a nossa mistura aqui. Como é que é o nome mesmo? Cléris Clicô. Eu já coloquei umas frutas, estou dando uma amassadinha nelas. Mais fruta. Que tipo de frutas vai aqui na nossa mistura? Vermelhas, todas aquelas vermelhas. Aquelas frutas que você gosta de, principalmente essas cítricas, como morango, né? E aí, como tem cítrica também que não é vermelha, a gente usa limão, rodelinha de laranja, essas coisas. Então, mas aí, nós colocamos aqui abacaxi, uva e laranja. Dei uma maceradinha com gelo. Aí eu vou colocar um pouquinho de control. E depois, um espumante. Isso aqui deixa um sabor todo especial. Tem que ter uma medida correta aqui, né? Tem, tem sim. Mas assim, gente, no control, eu acho que vai bem a gosto. Eu coloquei duas mini tacinhas. Aí agora eu vou colocar uma medidinha de açúcar. Aquela boa chacoalhada, aquela mexidinha. Tem que dar uma mexidinha, colheres dançando, como eu digo, né? Então a gente já colocou o control, a gente colocou as frutas, colocou o açúcar e agora vai rolar o tá seco, né? Ou o espumante ou então vai uma champanhe aí nesse caso também. Muito. A gente fez com champanhe, fez só sucesso. Agora sim, tem gente que gosta de colocar mais gelo. Eu prefiro menos gelo e mais bebidinha gasada, né? Porque eu acho que a gente fica mais alegre, inclusive. Aí vai meio que no olhômetro. Já que é festa, a gente fica alegre. Vai meio no olhômetro e no provômetro também. Provômetro. No provômetro, com certeza. Era bonita, Célia. Ficou bem bonito aí. Fica lindo, lindo, lindo. Que gostoso. Em que tipo de situação a gente pode servir um drink como esse? Ele é assim, ele é o queridinho, assim, das pessoas mais, que gostam de bebidas mais adocicadas e mais espumosas, como, assim, de gotinha, de gotinha em gotinha você fica até bêbada com isso aqui. Tem que tomar muito cuidado. Ah, é aquele suquinho que fica enganando a gente. Tem aquela coisa gostosa que, quando vai, vai. É por isso que eu gosto do programa M do Dicas do Chefe, porque a gente dá só essas dicas interessantes, assim, de suquinho que deixa a gente bêbada. Inclusive, a gente dá as boas e as más, né? Dependendo do ponto de vista. Vamos brindar, né? Vamos brindar que tem blog novo. Bom, gente, por hoje a gente vai ficando por aqui. Só lembrando que tem promoção rolando no Facebook do programa M. São 300 reais em compras na loja M Office. É só curtir, compartilhar, super fácil. Sorteia amanhã, participe, boa sorte. E amanhã eu tô de volta com mais programa M pra você. Um ótimo dia. Continue com a programação da TV Guarap. Beijo. Até amanhã. E amanhã eu tô de volta com a programação da TV Guarap. E amanhã eu tô de volta com a programação da TV Guarap. E amanhã eu tô de volta com a programação da TV Guarap. E amanhã eu tô de volta com a programação da TV Guarap. E amanhã eu tô de volta com a programação da TV Guarap. E amanhã eu tô de volta com a programação da TV Guarap. E amanhã eu tô de volta com a programação da TV Guarap. E amanhã eu tô de volta com a programação da TV Guarap. Obrigado.